Salmo 31, 32 Minha falta vos fiz conhecer, disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoar, Senhor, minha falta. É que hoje vai os justos em Deus, e do Senhor exultar de alegria, corações retos que cantais jubilosos. Vós sois para mim proteção e refúgio, e eu canto bem alto a vossa salvação.